da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.592, Declarado de Utilidade Público, Conselho Comunitário e Apoio de Associações de Moradores de Uberaba, com sede no município de Uberaba. O autor é o deputado Antônio Leirinho. O parecer é pela aprovação, tendo como relator o deputado André Quintão. Em discussão do projeto, encerra-se a discussão. Em votação do projeto pelo processo nominal. O deputado Selim vota sim. André com o relator. Voto sim, presidente. Aprovado o projeto de lei nº 4.592, de 2017. Recebimento de requerimento em turno único. De autoria do deputado Tiago Cota, que requer seja formulado voto de concruturação com a confraria Capim Canela pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Mariana e região. Requerimento 10.284, de autoria do deputado Duarte Bechir, que requer seja formulado voto de concatulações com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Pela posse do senhor presidente, senhor Felipe Martins Pinto e da diretoria eleita para o triângulo 2018, barra 2020. Requerimento 10.285, de autoria do deputado Duarte Bechir, que seja formulado voto de concatulação com o senhor Nilson Reis, pelo profícuo trabalho realizado à frente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Requerimento 10.344, turno único, requer seja encaminhado à Associação Feminina de Assistência Social e Cultura, AFAS, pedido de informações sobre os recursos transferidos à entidade pelas seguradas mantenadoras, especificando os valores e sua aplicação e destinação. O autor é a Comissão de Segurança Pública. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Passo a presidência ao deputado Nozinho para leitura de requerimentos de minha autoria. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, conforme o artigo 100, inciso 5, do regimento interno, que seja realizado à audiência pública da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, para apresentação do cronograma de obra de pavimentação da MGC-262 Caeté-Barão de Cocais e a geração de emprego e renda na região, a ser no município de Caeté. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se estão. Aprovado. Levou a palavra ao Selim para que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento que requer seja realizada a audiência pública da Comissão da Previdência e Ação Social para debater os impactos das novas tarifas para importação de aço e alumínio decretadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no setor siderúrgico, especificamente no Vale do Aço, como um todo. Requerimento que seja realizado o debate público da Comissão de Trabalho, Previdência e Ação Social para debater o fechamento das empresas e redução da produção e eliminação de postos de trabalho e a precarização do emprego no setor siderúrgico em Minas Gerais, particularmente diante das novas tarifas de importação do aço e alumínio decretadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Requerimento que seja realizado o debate público da Comissão de Trabalho e Previdência Social para debater o impacto das novas tarifas para importação de aço e alumínio decretado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exercerão no emprego do setor siderúrgico, especificamente no Vale do Aço e em todo. Requerimento que seja realizado o debate público da Comissão de Trabalho e Previdência e Ação Social para debater o impacto das novas tarifas de importação de aço e alumínio decretadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no setor siderúrgico, especialmente no Vale do Aço, como um todo. É o mesmo requerimento isso aqui, não é? É o mesmo requerimento. Requerimento que seja realizado o debate público da Comissão de Trabalho e Previdência e Ação Social para debater os impactos das novas tarifas para importação do aço e alumínio decretadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que exercerão no emprego do setor siderúrgico em Minas Gerais. Requerimento da Comissão de Trabalho para que seja realizado o debate público para debater o impacto das novas tarifas para importação do aço e alumínio decretadas pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, no setor siderúrgico, principalmente na economia mineira como um todo. Mesma coisa, não está, não? É. É. Requerimento que requer audiência pública da Comissão de Trabalho para debater o impacto das novas tarifas para importação do aço decretada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no setor siderúrgico, principalmente na economia. Requerimento de audiência pública da Comissão de Trabalho e Previdência Social para debater o fechamento de empresas, a redução da produção e eliminação de postos de trabalho e a precarização do emprego no setor siderúrgico em Minas Gerais, particularmente diante das novas tarifas para importação do aço e do alumínio. Não dá nem para falar, Donald Trump, mas não. Requerimento de audiência pública da Comissão de Trabalho e Previdência e Ação Social para debater o impacto das novas tarifas para importação do aço e do alumínio decretados pelos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, exercerão no emprego no setor siderúrgico de Minas Gerais. E, por último, audiência pública da Comissão de Trabalho e da Previdência e Ação Social para debater o impacto das novas tarifas para importação do aço e do alumínio decretados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que exercerão no emprego no setor siderúrgico, especialmente no Vale do Aço como um todo. Devolvo a presidência ao deputado Nozinho, para que possa colocar em votação os requerimentos. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como eles estão. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Citori. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados do público presente para que convoque os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavratura da ata e encerre os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.